A pergunta é como encontrar a felicidade. Aqui no canal, nós estamos trabalhando com você o fim para a ilusão deste eu. Então, nós temos a resposta para essa pergunta. Ela é respondida quando você constata a verdade sobre você. E, definitivamente, você não é essa pessoa como você se vê. Então, nós estamos aqui trabalhando isso com você. Essa questão da interna contradição presente. Nós estamos dentro de um movimento na vida onde há uma insatisfação interna dentro de cada um de nós. Essa insatisfação nos coloca dentro de um movimento para nos tornarmos alguém. Para irmos em direção a um objetivo que é ser alguém. diferente da pessoa que somos. Então, atribuímos essa insatisfação à falta de alguma coisa. À ausência de alguma coisa. Ainda não compreendemos que é da estrutura e natureza da própria mente que é esse sentido de ser alguém, que é esse sentido de pessoa a própria insatisfação. Então, para nós, alguma coisa está faltando ou alguma coisa está presente da qual nós temos que nos livrar. Então, algo nos falta chegar ou existe algo do qual temos que nos livrar? Assim, a nossa ideia desse encontro com a satisfação, já que há essa insatisfação, a nossa ideia é que isso será encontrado. Então, há esse movimento dentro de cada um de nós. Insatisfeito com o que somos ou com o que temos ou com o que nos falta, nós estamos em um movimento para alcançar, para vir a ser, para se tornar. Porque, para nós, aqui é que se encontra a resposta para essa questão. Por que não sou feliz? Por que não encontrei o amor? Por que não encontrei a paz? Então, para nós, a resposta para essa questão está em encontrarmos algo, está em realizarmos algo ou em nos livrarmos de alguma coisa. Esse movimento em nós é o movimento da contradição. Nós estamos no interno movimento de contradição. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. nós não compreendemos a verdade sobre nós mesmos. Nós não estudamos a nós próprios. Nós não sabemos como nós internamente funcionamos. Como se processa dentro de cada um de nós esse movimento, que é o movimento do pensamento. vamos aprofundar um pouquinho isso aqui com você. Vamos descobrir com você aqui, nos próximos minutos, onde de verdade reside esta insatisfação. Observe que essa insatisfação está presente em todos. não importa o que você já tenha alcançado, obtido, realizado. Não importa do que você já se livrou. Você tem sempre coisas das quais acredita que precisa se livrar. não importa quantas coisas você já conseguiu. Há sempre coisas que você ainda acredita que precisa conseguir. Tudo isso para ser feliz, tudo isso para se sentir bem. O ponto aqui é que é da própria estrutura, é da própria natureza da mente, desta mente que é a mente do eu, que é a mente da pessoa, que é a mente como ela funciona em cada um de nós, carregar essa insatisfação. Então, a nossa insatisfação, ela está criando um projeto. Assim, estamos sempre em busca de uma satisfação maior, de um preenchimento maior, de alcançarmos mais. então, essa procura por vir a ser, por alcançar, por se tornar, ou se livrar, é para encontrarmos uma satisfação maior, uma satisfação que seja permanente. permanente. Agora, observem bem isso. Existirá alguma coisa na vida que pode lhe dar satisfação permanente? será que existe alguma coisa na vida que pode lhe dar essa completude? Será que alguma coisa externa a você nesse sentido de que você está aqui e essa outra coisa está lá, quando essa coisa chegar, será que isso irá te completar? Será que isso irá te fazer feliz? será que isso pode tornar cada um de nós pessoas completas, plenas, absolutamente felizes? Então, estamos diante de uma fantasia, diante de uma ideia, diante de uma crença? Repare o quanto nós nos esforçamos, nos disciplinamos, o quanto nós nos moldamos para realizar os propósitos que temos? Então, nós queremos realizar os nossos desejos? Aqui, nós temos trabalhado com você essa questão do fim do eu, do ego. Esse é o fim da contradição? É essa contradição que nos coloca em internas posições de conflito. Nós temos, por exemplo, essa questão aqui, básica, do desejo. Reparem sofrimento que isso implica. Nossos desejos são conflituosos, eles produzem conflitos. os desejos são contraditórios. Você deseja uma coisa e deseja outra. Você quer algo, mas você quer também uma outra coisa que é oposta àquela. Então, nós vivemos em estados internos de contradição. Você deseja algo, então, psicologicamente, você está queimando por isso, mas, intelectualmente, você sabe que se aquilo chegar na sua vida, vale trazer problemas. Você é casado, mas deseja algo que não pode desejar, porque você tem um contrato já em seu casamento, você não pode desejar aquilo que é do seu amigo. Compreende? Então, é um exemplo do conflito presente em nós dos desejos. Você tem uma amiga e ele tem um marido bonito, mas você também tem o seu, mas você acha o marido da outra muito bonito. Então, há um conflito de interesses, esse conflito está assentado na base do desejo? Observe o movimento do pensamento produzindo as imagens, os quadros, as cenas, e você querendo se livrar, é um desejo, você quer se livrar daqueles pensamentos que estão lhe perseguindo? você sabe que não pode ter aquilo? Você sabe que não é certo ter aquilo? Você sabe que isso irá colocar complicações na sua relação atual? Você tem seus filhos? Você tem sua família? Ele tem a família dele? Também tem os filhos dele? Olha a complicação, internamente nós vivemos cheios de conflitos esses conflitos estão assentados no desejo? Esse desejo também é medo? Não há separação entre desejo e medo? Observe, quando o desejo está presente, uma forma de medo também está lá. Eu tenho dito que é como uma moeda, você tem a cara, e tem a coroa. Você só pode ver um de cada vez. Quando o desejo está presente, é como se o medo não estivesse e, no entanto, ele está lá também. Quando o medo está presente, o desejo também está presente. O medo, a insegurança, ele projeta no desejo de busca de segurança. de busca de algum nível de realização. Nós precisamos investigar isso tudo dentro de nós mesmos. Nós não podemos aprender isso com um especialista, com um filósofo, com um psicólogo, com um conselheiro matrimonial. As pessoas podem nos dizer o que fazer e o que não fazer. mas tudo que elas podem nos dizer, internamente, nós já sentimos, já percebemos, intelectualmente, você sabe já das coisas. Mas, repare que isso não elimina internamente conflito do desejo, do medo, desse sofrimento presente, nesses estados internos de contradição. Então, nós vivemos psicologicamente num estado de muita complicação. internação. A verdade é que esse estado interno psicológico em nós é miserável. Não temos controle sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre quadros mentais, sobre imagens que surgem. Não temos controle desse impulso do querer. Podemos reprimir, podemos sublimar, podemos nos ajustar a uma disciplina, a uma autodisciplina, mas tudo continua presente porque esse impulso vem desse sentido egoico, vem do sentido do eu. Repare as pessoas que vivem de uma forma respeitáveis porque não praticam certas coisas, porque se afastam de outras, porque procuram nos dar um bom exemplo, porque elas sabem que eticamente, moralmente, espiritualmente não é correto, mas elas estão queimando de desejos, carregadas de conflito, num nível de insatisfação psicológica extraordinário, podemos romper com tudo isso, essa é a pergunta aqui, podemos descobrir a verdade daquilo que somos quando esse ego, percebam isso claramente, é o ego, é esse eu, é essa pessoa, é essa estrutura de condicionamento que nós temos e se é algo presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente, compreendam isso, é essa estrutura que está gerando sofrimento, assim, além dos desejos e medos presentes, somos invejosos, tudo isso tem sua raiz no medo, claro, no desejo também, nós vivemos carregados de ciúme, de sentido de posse, de desejo de poder, nesse movimento de controlar, controlar o outro, de subjugar a nós mesmos, dentro de autodisciplinas diversas, para não cometermos as tolices, os atos mais estúpidos e absurdos que o pensamento vem dando sugestão para cada um de nós, para executarmos, para fazermos, infelizes, tudo isso nos mostra que somos infelizes, que vivemos nesse interno estado de contradição, queremos nos livrar disso para sermos alguma outra coisa, então vivemos nessa interna contradição, nesse movimento de violência, de ciúme, de inveja, de medo, desejo, ansiedade, preocupação, depressão, angústia, temos alguns momentos de satisfação, eles não são permanentes, isso deixa o nosso eu, o nosso ego, a pessoa que acreditamos ser aborrecida, revoltada, queremos algo que seja permanente, então estamos em busca de uma satisfação permanente, de um amor permanente, de uma paz permanente, de uma liberdade permanente, de uma permanência nesse estado livre de sofrimento e quando você olha para si mesmo percebe que isso não acontece, isso não ocorre, o que nos falta, tudo o que nos falta é a compreensão de como nós funcionamos, estudar a si mesmo é se desvencilhar desse movimento interno que é o movimento do eu em sua insatisfação, em seu movimento de vir a ser, de querer ser, de querer se livrar, de querer alcançar, se livrar desse movimento interno de contradição, se livrar desse movimento interno de pensamentos, de imagens, toda essa inquietude, se livrar de tudo isso, aqui estamos trabalhando com você o fim para esse eu, para esse ego, para esse ego, a realização da verdade de Deus é a única coisa real, não se trata de um preenchimento, de uma satisfação, de uma realização para esse eu, se trata da ciência da natureza deste ser que somos, quando esse eu, esse ego, nesse modelo de confusão que acabamos de colocar aqui para você, não está mais presente, então temos a natureza da verdade, a natureza de Deus, a natureza deste ser, então o amor está presente, a felicidade está presente, a paz está presente, a liberdade está presente, temos um novo cérebro, uma nova mente, essa nova mente é na realidade a não-mente, isso é o fim dessa mente egóica, então é a não-mente, então a liberdade de pensar, de sentir, de agir, livre do eu, livre do ego, é quando esta contradição se desfaz, não há mais o conflito dos desejos, não há mais medo, talvez isso soe bastante estranho para você, mas é uma possibilidade, sim, alguns já realizaram isso, toda a história da humanidade muitos já realizaram isso, aqueles que se voltam de verdade para uma aproximação da revelação de Deus, precisam compreender a si mesmos, é importante que se diga isso aqui de passagem, não se trata de ir a Deus, se trata de compreender esse próprio eu, essa ideia de ir a Deus ainda está dentro desse movimento de contradição, eu sou um pecador, eu sou um sofredor, mas deixarei de ser um sofredor, deixarei de ser um pecador, então eu sou isso, mas logo, logo serei aquilo, então o pensamento projeta uma imagem do que você deveria ser, do que você deveria alcançar para ser diferente do que você é, então esse movimento de vir a ser é parte da contradição, eu não tenho Deus, mas eu terei Deus, eu não conheço Deus, mas eu conhecerei Deus, eu tenho que estudar mais os livros, eu tenho que ler mais, aprender mais, entender mais, conhecendo mais as escrituras, mais próximo estarei de Deus, então esse ideal, esse projeto, veja, é um movimento intelectual, você pode intelectualmente ter uma aproximação das escrituras, dos livros sagrados, de falas, de outros, do que outros estão dizendo ou escrevendo ou já escreveram nos livros, mas isso fica a nível intelectual, alimentando ainda essa contradição, eu ainda não consegui, e aí você passa 30, 40 anos nessa procura, nessa procura, nessa projeção, nessa ideação, nesse movimento, que ainda é o movimento do ego, dentro dessa contradição, aqui se trata de outra coisa, se trata de aprendermos a observar o próprio movimento do eu, quando a mente tem uma aproximação dela própria, quando você começa a se tornar ciente do seu próprio movimento interno, de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação, de percepção, sem fugir disso, quando você aprende a olhar esse desejo, quando aprende a olhar esse medo, sem colocar um elemento produzindo culpa, arrependimento, ou desejo de lutar contra isso, quando você aprende a eliminar esse eu, que está sempre ou cedendo aos seus desejos, e depois sentindo culpa, ou reprimindo seus desejos, repare que nada disso resolve, nada disso resolveu a situação, precisamos aprender a olhar para esse próprio movimento do eu, dentro dessa experiência, qual é a experiência que tem agora aqui? É medo? Não se trata de projetar um ideal de coragem? O que tenho agora aqui é o desejo, não se trata de reprimir esse desejo, mas de observar, se tornar ciente sem esse elemento que é o eu, observar o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação, aquilo que surge aqui nesse instante, ter uma aproximação assim, é ter uma aproximação da meditação, a verdade da meditação, não é pernas cruzadas, olhos fechados, ouvindo uma música, a verdade da meditação é aquilo que se revela agora, aqui nesse momento, quando um pensamento está presente, um sentimento, uma emoção, uma imagem, quando algo surge, você aprende a olhar, a observar, então há uma quebra para essa continuidade do eu, quando há só uma observação sem esse observador, é o observador que quando surge diz gosto ou então ele diz não gosto, quando esse observador não está há só uma observação, presença dessa observação sem o observador põe fim a esse movimento de separação, de dualidade, que é esse movimento desse eu que é o observador e a coisa observada, que pode ser um pensamento, uma imagem, produzindo desejo ou medo, e se ao fim dessa dualidade, que é esse eu sou e eu serei, observe que isso termina com essa noção de alcançar no futuro ou de se livrar no futuro, estamos diante daquilo que é aqui e agora, sem esse vir a ser, sem esse se tornar, esse é o fim da dualidade, então, nos deparamos com a não dualidade, o que os sábios na Índia chamam de Advaita, a não separação, Advaita significa o primeiro sem o segundo, então, temos uma única realidade presente quando o sentido de um eu, como sendo observador e a sua coisa, não está mais presente, esse eu e o seu desejo, esse eu e o seu projeto, esse eu e o seu medo, então, então, essa é uma aproximação da verdade da meditação que é autoconhecimento, aqui no canal nós temos uma playlist aprofundando esse assunto com você, como se aproximar de si mesmo, como ter uma verdadeira aproximação da verdade do autoconhecimento, da revelação do seu ser, para esse propósito, nós temos encontros também online aqui, nos finais de semana, passamos um final de semana trabalhando com você, aqui de uma forma online, demonstrando como realizar isso nessa vida, o fim desse eu e, portanto, o fim desse sofrimento, além disso, temos encontros presenciais e também retiros, você encontra aqui na descrição do vídeo, o nosso link do whatsapp, para participar dos encontros online, assim sendo, se é o que faz sentido para você, aproveita nesse momento, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A única realidade é a realidade do seu ser e ela definitivamente não é humana, não é animal, não é vegetal, não é mineral, é a realidade de Deus. O que é esse sentido de dualidade? É a ideia de...